Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Dei Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, você já sabe, deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho Hoje aqui a gente vai fazer, finalizando esse deck Já tem um vídeo aí, tem muitos meses Que agora que a gente tá acabando aqui mesmo Tem que finalizar a belezinha pra ficar bonito Pintura de portão e de madeira tem que ser a última coisa da obra Então aqui ele já tá com uma mão já tem alguns meses Mas a gente vai finalizando ele aqui agora Vamos dar mais três demões aqui nesse deck aqui A gente vai usar um rodinho, aquele que Deixa eu mostrar aqui Aqui ó, tem que arrumar Tem que arrumar, ó Tem que, a gente vai usar esse rodinho aqui pra poder Facilitar aqui o serviço Aqui ó Aqui é só você puxar assim, você vê o ângulo Depois você volta, aperta e volta E a gente vai fazer ele com o pincel no meio, nas gretas E depois a gente vai vir já trazendo junto com esse pad aqui E aí, ele é a cada duas horas A gente vem e dá uma demão pra ele secar junto Isso aqui é o que o fabricante manda fazer Então, lixamos aqui com a lixa 180 Vou pegar a lixa aqui pra vocês verem Aí ó, uma lixa dessa aqui ó Lixa madeira, marronzinho Aí ó, número 180 Então, vamos... E aí 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 Aí galera Eu vou mostrar pra vocês como ficou o deck aqui Finalizado Eu vim aqui depois de dois dias Eles já fizeram todo o processo Teu três mãos Não deu para eu ficar aqui Que a turma está dormindo aqui Vou mostrar para vocês como ficou Vou mostrar também a hidrorrepelência dele Olha aí o jeito que Ficou novinho Em folha Olha que bacana Aqui é um verniz Não é verniz né É Stain acetinado Olha aqui a hidrorrepelência Isso aqui que é hidrorrepelência A água não entra Dentro dele Quando vocês for A água fica toda por cima Não infiltra dentro Dele Olha a escada A escada não deu para eu filmar Para vocês Quando eu estava fazendo Por causa que Ali não teve como colocar o tripé Olha aí Show de bola É Stain hein galera Não é verniz É Stain Qual é a diferença do verniz O verniz ele cria casca O Stain protege a madeira De dentro Para fora Aqui Que bacana Já está pegando Show de bola É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando novamente É Stain Quando você for comprar alguma coisa Para deck Para ficar no tempo Para proteger muito bem A sua madeira Você vai usar Um Stain impregnante Esse daqui É um Stain impregnante Ele é Transparente Entendeu Acetinado Viu galera Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau